Boa tarde, estou passando para informar que infelizmente nós tivemos um caso positivo de Covid-19 de um funcionário aqui da sede da Secretaria de Saúde e por esse motivo estaremos realizando o isolamento de todos os funcionários aqui da sede conforme o protocolo do Ministério da Saúde por 14 dias. O funcionário em questão encontra-se bem, sem sintomas, mas foi testado porque ele trabalha em outro município e precisou realmente fazer a realização desse teste. O teste foi realizado anteontem, mas o resultado acabou de ser disponibilizado. Pedimos a compreensão de todos, pois estaremos suspendendo todos os serviços aqui da sede da Secretaria de Saúde. O monitoramento será realizado até o dia 30 de abril. Reforçamos que só os atendimentos da sede estarão suspensos. Os demais serviços de saúde, como PSF, CAPS, SAMU e CTA, continuarão normalmente. Todos os funcionários foram orientados quanto a medidas de precaução domiciliar e de isolamento social e a gente conta com o apoio e respeito de todos e reforçamos mais uma vez, fiquem em casa.